Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro. Vou gravar esse vídeo, mas ele não vai sair hoje. Hoje eu tô aproveitando pra gravar aqui uns vídeos aqui na loja. Vou gravar esse vídeo aqui da rotina aqui da loja hoje e vou gravar também um vídeo do aplicativo, tá? Vou atualizar aqui todas as peças da loja no aplicativo junto com vocês e aí vocês acompanhem aí os vídeos pra poder não perder essas dicas, tá bom? Vou começar dando uma limpada aqui nas prateleiras, tá cheio de pó, né? Tirar os pós daqueles ferrinhos ali onde prenderam os cabelos também. Dar uma varrida na loja. Eu levei o pano de chão pra poder lavar em casa, esqueci lá. Eu queria dar uma passada de pano no chão porque esse chão aqui é horrível, fica umas manchas brancas. Mas hoje não vai dar, que eu não trouxe, né? Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Hoje eu trouxe essa encomenda. Eu não vou gravar vlog deles não, gente. Vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, porque nem deu tempo de eu gravar vlog. É um porta-papel, ó, branco com verde bandeira. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Olha só, é um porta-papel branco com verde bandeira. A moça disse que vinha buscar hoje. Ó, porque ela comprou umas toalhas nessa cor aqui, ó, em outra loja aí. Aí queria um porta-papel pra colocar, pra combinar. Aí eu fiz esse. E ela vai vir buscar hoje, tá bom? Então, esse porta-papel que eu fiz, tem aqui um jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro Aline aqui, que eu vou embrulhar pra presente, que a minha cunhada comprou. Aí eu vou embrulhar ele pra presente, eu preciso ir ali comprar o papel de presente. Olha o que Melissa aprontou no meu balcão. Ela acha a caneta, ela faz a festa. Meu isqueiro deu pra queimar a linha. Vou dar uma organizada aqui, gente, tá muito bagunçado. Vou tirar essas coisas que a Melissa não veio hoje, eu vou tirar e vou guardar. E é isso, gente. Vou acompanhando aí um pouquinho no meu dia hoje, tá bom? Preciso organizar também aqueles painéis ali, ó. Então, gente, tudo organizado por aqui. Já limpei tudo. Aquele ferro ali tava cheio de pó. Aí já organizei. Terminei de gravar um vídeo daquele jogo de banheiro. Agora pra vocês, tá? Já organizei aqui também. Enrolei o colchãozinho de mel, coloquei ali embaixo, ó. Aqui eu dei uma ajeitada mais ou menos. Tá uma bagunça organizada. Agora eu vou sentar agora pra produzir, ó. Esse aí, ó. Tá? Vou terminar de produzir esse aí, ó. Que esse aqui é um tamanho grande. Que eu tenho ali bastante do pequeno. Agora falta... Na verdade eu tenho um do pequeno e esse aqui é o tamanho médio, tá? Esse é o médio que eu vou estar fazendo. Esse barbante eu vou colocar na bolsa pra levar pra casa. E é isso, gente. Eu tô organizando. Terminei de organizar que é pra poder eu gravar o vídeo pra vocês. Fazendo o inventário da loja, né? Organizando o estoque da loja. Aí agora eu vou começar a gravar esse vídeo do estoque da loja pra vocês, ó. E vamos ver, né? Quanto de material, quanto de mercadoria que eu tenho aqui na loja, tá? Vou mostrar pra vocês agora com esse aplicativo. Olha só. Então não perca o próximo vídeo sobre o inventário aqui da loja, tá bom? Já compartilha aí com as amigas. Vai ser um vídeo muito bom. Vai ajudar bastante as meninas aí a organizar as suas peças de crochê e outras peças também. Tá certo? Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho do meu dia. Tá chovendo muito. Olha só. Hoje o clima tá de chuva. Vou mostrar pra vocês ali mais de perto. Olha o clima hoje como que tá. De chuva. Muita chuva. No vídeo não dá pra ver, mas tá chovendo. Agora eu vou... Eu tô aqui tirando esse jogo de banheiro. Que eu vou gravar um rios com ele. E vou fotografar. Que eu não cheguei a tirar foto deles, tá? Agora eu vou... Vou colocar ele aqui pra tirar foto. E gravar um rios. Graças a Deus eu tô conseguindo postar todo dia no Instagram. Então já me segue lá no Instagram também. Vou deixar passando aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? A coisa mais linda, gente. Agora eu vou fotografar ele aqui. Gravar um rios, tá bom? E daqui a pouco eu volto pra mostrar. Eu falei de gravar o rios. Terminei de tirar foto das peças ali. Agora eu vou editar uns vídeos aqui. Porque eu já gravei hoje dois ou foi três vídeos. Então eu vou editar primeiro. Pra depois eu gravar aqui o vídeo do aplicativo. Atualizando as coisas da loja. Hoje vai ser mais pra poder atualizar. Mesmo aqui o estoque da loja. Aproveitar que Melzinha não veio hoje. E gravar esses vídeos pra vocês. E atualizar. Talvez eu grave um outro vídeo que eu tô aqui em mente. Pra conversar um pouco com vocês a respeito da loja, tá bom? Mas é isso, gente. Agora eu vou editar esse vídeo aqui. Esses vídeos e vou gravar outro, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó. Consegui fazer esse tanto aqui do... Do Aió. Pouco, né? Já vai dar duas horas da tarde. É 1h24 agora. E... Já tô quase indo embora. Tô só esperando o rapaz. Que ele disse que... Foi ali almoçar e volta a pegar um pano de prato. Pra dar pra esposa. Ele mandou foto pra ela escolher a cor. E... Enquanto ele almoça. Aí eu tô aqui esperando, ajeitando as coisas, tá? Aí por hoje, gente. Eu vou finalizar aqui meu dia. Olha só. Parou um caminhão bem de frente da loja. Já tem uns 15 minutos ou mais que ele tá ali parado. Tá me incomodando, gente. Porque a loja é abafada. Então... Ele ficar ali na frente... Vai ficar difícil, né? Então, gente. Vendi o porta-papel branco com preto. Que era da cliente. E agora... Eu vou ter que fazer outro, né? Porque provavelmente ela vem pegar segunda-feira. Eu não mandei mensagem pra ela ainda. Mas ela já passou aqui uma vez. Perguntando se já tava pronto. E não tava pronto ainda. E... Agora que tava pronto. Coloquei ali na frente. Que nem eu falei pra vocês que ia colocar, né? Aí veio uma moça. Que não é daqui da cidade. E comprou. E o verde... O branco com verde que eu fiz hoje. Que eu trouxe hoje. A moça não veio buscar. Tá ali ainda. Se aparecer quem compra. Aí eu vendo também, né? Aí depois a gente vai e faz outro. Se aparecer a dona aí já tá no lugar, né? Mas eu não vou perder a venda, não. Se fizer... Ó, encomenda pra mim. Só tem dono se tiver pago. Se não tiver pago, eu faço a encomenda e coloco... Se não tiver pago, eu faço a encomenda e coloco ali. Então, na exposição, tá? E... Se vender... Aí eu vou e faço outro pra lá pra um lugar. Pra caso a pessoa volte. Aquela do... Do porta-papel cru com preto e do porta-fósforo também cru com preto. Não veio buscar. Né? Ela já tá me enrolando já. Já tinha feito uma vez. Vendi. Aí ela veio buscar. Aí eu fiz outro novamente. E ela não veio pegar. Ela é bem enroladinha. Mas tá ali. Se aparecer quem venda, quem compra, aí eu vou vender também. Hoje eu vou embora mais cedo, gente. Porque tá chovendo. O movimento tá bom. Mas não tá tão bom assim. Vai ter festa. Daqui a pouco vai começar aquela agonia na rua. E... Larvine vai trabalhar. Então eu preciso ir mais cedo pra casa hoje. Pra poder... Pegar a Melissa, né? Aí... Eu vou pra casa. Aí, ó. O trio elétrico já ligou ali pra poder testar. Então eu vou desligar aqui, gente. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá chovendo muito ainda. Tá chovendo. E eu queria ir embora. Eu tô com um guarda-chuva ali, mas... Vou esperar passar um pouco a chuva. Enquanto o rapaz vem pegar o pano de prato, né? Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.